E na noite da última terça-feira, o aplicativo iFood, plataforma que gere entrega de comida de restaurantes cadastrados, foi invadido. Nomes de cerca de 6% dos estabelecimentos foram trocados por frases de insulto político. Conforme a plataforma, o problema foi causado por um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que ajustou informações cadastrais de forma indevida. A suspeita era de que o aplicativo tinha sido hackeado. Na internet, o grande questionamento das pessoas foi com relação aos dados dos usuários, que poderiam ter sido expostos. Muitos excluíram até cartões de crédito que estavam cadastrados nas formas de pagamento. Este foi um exemplo, mas você já parou para pensar quanto que estamos vulneráveis? Estamos conectados com a bacharel em direito, a Karen Nunes do Nascimento, que atua como consultora em proteção de dados. Ela está aqui conosco, Karen. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Oi, boa tarde, Gê. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu com o iFood? Vamos sim, Karen. Então vamos lá. O que aconteceu com o iFood? Então, o que houve ali, na verdade, foi o uso de um terceirizado vinculado ao iFood, em que ele alterou alguns nomes dos restaurantes com citações de cunho político. E o iFood prontamente já se manifestou sobre o ocorrido, informou que os dados de cadastro dos clientes e dos próprios funcionários não foram vazados e não houve um vazamento aberto sobre cartões de crédito, como acabou o pessoal ficando com medo, mas não houve isso. Bom, agora, Karen, quando a gente realiza o cadastro em aplicativos ou sites, quem fica responsável pelas nossas informações? Então, Gê, existem dois tipos de responsáveis pelo cadastro de um cliente, de um consumidor, né, em um site, um aplicativo. Esses dois controladores, eles são, um é o controlador, o outro é o operador, né, e os dois são responsáveis de forma solidária caso ocorra algum vazamento. Nesse caso do iFood, tanto a plataforma do iFood quanto o próprio terceirizado são responsáveis solidariamente sobre dados que foram divulgados, né, Enfim, os dois têm responsabilidade solidária conforme o artigo 42, parágrafo 1º da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, e se os dados vazarem, qual é o tipo de punição segundo a LGPD? Então, algumas das penalidades que entraram em vigor em agosto desse ano, né, a lei já está em vigor desde 2018, porém as penalidades entraram em vigor em agosto, seriam, elas variam, na verdade, desde uma multa simples, uma advertência, uma multa pecuniária simples, até mesmo uma multa pecuniária de até 50 milhões e o bloqueio do tratamento de dados pela empresa responsável pelo vazamento. Então, ela pode ficar ali sem tratar dados de cartão de crédito, de sistemas, de clientes, né, e isso, obviamente, veda ali a venda, faz com que a empresa deixe de oferir lucros, né, e ainda tem a exposição da empresa, como houve com o iFood, por exemplo, onde é noticiado, né, a empresa não cuidou dos dados dos seus clientes, isso faz com que você perca toda a sua clientela, né, também. É, ô Carinho, o que que acontece, né, se esses aplicativos forem hackeados, quer dizer, são uns ladrões virtuais, digamos assim, né, e o dado, os nossos dados são, é aquilo que a gente tem de mais precioso dentro daquilo, dessa relação. O que que acontece? Então, a primeira medida que a empresa deve tomar é a de adverter os clientes, né, os consumidores, seja por meio de plataformas digitais, seja por meio de redes sociais, televisão, assim como o iFood, por exemplo, usou o Twitter para fazer algumas das divulgações a respeito do tema ali, do que ocorreu na segunda para terça-feira, eles têm que disponibilizar e comunicar a todos os clientes sobre quais dados foram vazados, quais medidas eles estão tomando para diminuir o risco ali do cliente, se eles descobriram como foi, eles têm que divulgar isso, né, inclusive informar a própria Agência Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido. Com certeza, a gente está usando esse aplicativo como exemplo, mas qualquer aplicativo, qualquer site que você expõe seus dados, que você se cadastra, e hoje são vários, como a gente, né, usuário da internet, como nós nos protegemos ou protegemos os nossos dados. Então, no momento ali que você acessa o site ou baixa um aplicativo, normalmente ele vai lhe fazer questionamentos sobre permissões. Então, se você vai baixar um aplicativo de Uber, por exemplo, né, o que é bem comum, ele não precisa estar utilizando, acessando a sua câmera, a sua galeria de fotos para o seu funcionamento. Agora, os dados de localização, por exemplo, são inerentes ao próprio aplicativo. Então, esse você tem que fazer o consentimento ali. Essa análise das permissões no começo, ela é essencial para prevenir um vazamento de dados. Eu faço isso sempre, viu? Eu aprendi através de uma entrevista, viu? É sobre essas permissões, exato. Quando você baixa um aplicativo, você tem que ver o que ele está pedindo. Um aplicativo lá de joguinho, que é gerenciar minhas ligações telefônicas, gente, não dá, né? Como assim? Nós temos uma interação, Karen, que tem a ver com o nosso assunto. Vamos lá, quero ler aqui na tela. Fabiano, para evitar problemas com compras na internet, sugiro criar um cartão virtual para cada estabelecimento com limite definido. Assim, no caso de haver algum problema, é só cancelar o cartão no próprio aplicativo do banco. É uma alternativa, Fabiano. Obrigada pelo seu esclarecimento. Eu acho que é isso mesmo, né? Você deu uma bela dica antes. Agora, para finalizar, Karen, qual o nosso grau de vulnerabilidade hoje, nesse meio todo? Até você, que é uma pessoa consultora da LGPD. Então, quando nós não lemos os contratos, as permissões, quando nós simplesmente vamos aceitando tudo que aparece ali, você aceita conceder os dados à sua câmera? Sim. Aceita conceder os dados ao microfone? Sim. E é um aplicativo que nem precisaria daquilo, a vulnerabilidade acaba aumentando. Então, assim, para diminuir esse risco, a melhor forma é a prevenção, é a leitura. A gente sabe que é cansativo, às vezes, eu leio uns termos gerais, uma política de privacidade de um site, mas ela é essencial para que você evite de ter vazado o seu maior dado, né? Que é como você falou, os nossos dados pessoais, eles são a nossa maior riqueza, assim, né? Exatamente. Então, leia, tá, gente? Leia. Tudo que você for fazer na internet, leia antes. Karim Nunes, do Nascimento, adorei. Volte sempre a ver mais. Obrigada, agradeço o convite. Adorei conversar contigo também. Valeu, beijo no coração. Brazil.